NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Como promessa para a felicidade, para o bem-estar, para a melhoria da qualidade de vida e por conseguinte das condições de saúde das populações do mundo inteiro. Essa situação, neste período e acentuadamente nos últimos 100 anos e mais gravemente ainda, nas últimas décadas, tem sido o contrário. Então, esse é um dos focos dessas discussões. O segundo é vivermos com um período que mais ou menos coincide com esta era da modernidade. Um mundo que está hoje organizado em territórios definidos por fronteiras, por espaços geopolíticos estabelecidos, definidos, onde a partir de uma determinada linha, arbitrada por convenções entre tribos, países e reconhecidas por organizações governamentais ou intergovernamentais, se chamam de fronteiras. Ou seja, hoje somos praticamente 200 aldeias formando uma aldeia global cheia de desentendimentos e dificuldades. E num padrão de relacionamento que é tensionado por dois polos. A solidariedade e a busca de supremacia ou de interesses individuais ou nacionais, já que nós estamos falando de países. E uma terceira questão que nos leva ao tema fundamental de preocupação de um núcleo de estudo sediado numa instituição de saúde pública como a Fiocruz, embora tenha a participação de instituições de um escopo mais amplo, como a Universidade de Brasília, que trata de todas as áreas do conhecimento, ou da Organização Pan-Americana da Saúde, que é outra patrocinadora, outra entidade fundadora do núcleo, e que tem um escopo de responsabilidade internacional. Então, a questão é como se coloca o desenvolvimento ou as perspectivas e as limitações para a saúde nesse contexto de desenvolvimento versus desigualdades e disputa entre interesses nacionais ou específicos de determinadas regiões, de grupos de interesse, e o princípio fundamental da ética das relações humanas, que é a solidariedade. Então, é sobre este tema que vão versar todas as atividades deste ciclo de debates. E para inaugurar, abrir com chave de ouro esse ciclo, convidamos o professor Luiz Eugênio Portela, que é formado em Medicina e tem mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia, é doutor em Saúde Pública pela Universidade de Montreal, tem uma experiência larga de trabalho, de estudos, de docência, tanto no campo da saúde pública, como professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, e no lado da Organização da Saúde Pública Institucional do Sistema de Saúde, foi secretário municipal da capital daquele estado, secretário de Salvador, e diretor do DECIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E, por conta destas e de outras qualidades, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E muito nos honra que ele tenha aceitado o convite para inaugurar o ciclo de debate de 2013 do NETS. E, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para ele, que vai nos discorrer hoje sobre o tema das tecnologias da saúde. Ambivalências e potencialidades. Ambivalências e potencialidades. Fique à vontade. Tá bom. Vou. E eu vou para lá, porque eu quero assistir de frente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, para mim, enfim, é uma honra de estar aqui na Fiocruz, na Casa de Oswaldo Cruz, e nessa sede nova em Brasília. E destacar também a honra de estar podendo colaborar no ciclo de debate coordenado pelo professor Paranaguá. Todos conhecem bem o professor Paranaguá. Eu o conheci, antes de conhecer pessoalmente, pelos textos. Eu estudava os escritos do professor Paranaguá e acompanhei, pude acompanhar de longe toda a trajetória dele na Organização Panamericana de Saúde, a contribuição para a saúde pública do Brasil e das Américas. O professor Paranaguá, eu acho que é uma sorte tremenda que a Fiocruz, que Brasília, tenha aproveitado ainda a juventude, a disposição, o trabalho do professor Paranaguá, depois de tantos anos contribuindo para a saúde coletiva. E ver essa louvável capacidade que ele tem de estar, inclusive, inaugurando temas novos e questões complexas, como essa da relação entre bioética, diplomacia e saúde pública. Então, para mim, é duplamente honroso estar aqui e dizer que fiquei muito feliz também com a provocação que o Paranaguá fez de trazer um tema que eu tenho começado a estudar, aos dois anos, quando assumi a coordenação do nosso programa de pós-graduação, dentro do programa de pós-graduação do ISC, a coordenação do programa de Economia, Tecnologia e Inovação em Saúde, e que é um tema, me parece, bastante importante para a nossa área da saúde coletiva. E é importante, eu queria chamar a atenção de início, porque eu diria que o ator político, talvez, mais poderoso hoje, na conformação dos sistemas de saúde, não só no Brasil, mas em todo o mundo, aquele que tem, talvez, maior capacidade de influenciar a formulação de políticas, é o que tem sido chamado, recentemente, com muita propriedade, me parece, mas a partir de uma atualização que o professor Carlos Gadelha faz, de uma tese do professor Hésio Cordeiro, de Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Claro, a gente sabe que a formulação de políticas decorre de um processo de disputa e de negociação entre inúmeros atores, como toda política pública. Nós temos os políticos profissionais, enfim, nós temos os técnicos que trabalham no setor, nós temos os usuários e suas representações, os profissionais, enfim, há uma gama enorme de atores políticos envolvidos na formulação. Mas um ator central e que talvez nós não tenhamos dado a atenção devida é a indústria produtora e comercializadora de bens, seja medicamentos, seja equipamentos, insumos em geral de saúde. A importância desse ator é evidente quando a gente examina os orçamentos das instituições de saúde, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais. A gente olhar para onde é que vai a maior parte dos recursos, vai para os gastos com as tecnologias. Por que é que uma diária de UTI é tão mais cara do que uma diária em outros países? Pela densidade de tecnologias que há dentro de uma UTI. Enfim, então, me parece que é fundamental, se a gente quer analisar os atuais sistemas de saúde e as suas tendências, examinar o papel, a atuação, a importância desse ator político. Os custos crescentes do sistema de saúde, que hoje ameaçam a própria sustentabilidade dos sistemas universais em todo o mundo, decorrem fortemente de um processo de incorporação de tecnologias que não tem sido, talvez, tão crítico, do ponto de vista de uma racionalidade técnico-sanitária, quanto deveria ser. Tem obedecido mais a uma racionalidade de ordem econômica ou política geral do que técnico-sanitária. Mas, enfim, daí a importância, me parece, desse tema, dessa discussão. Na verdade, se a gente começar a discutir as tecnologias, desde a Segunda Revolução Industrial, no século XIX, as nossas sociedades, as sociedades contemporâneas, viveram um desenvolvimento tecnológico prodigioso. Para o bem e para o mal. A gente não pode deixar de reconhecer os impactos positivos do desenvolvimento tecnológico. Talvez o melhor indicador para medir esse impacto foi o aumento, ou tem sido o aumento, da expectativa de vida das gerações sucessivas. Há um século atrás, 50 anos era a expectativa de vida das crianças ao nascer. Hoje, 80 anos em muitos países, mais de 70 anos em países como o Brasil. E, sem falar, enfim, de uma série de progresso na comunicação, no transporte, enfim, na produção de informações. Não tem dúvida de que o desenvolvimento tecnológico mudou a sociedade em muitas coisas positivamente. Mas é preciso reconhecer também que, por outro lado, esse desenvolvimento tecnológico trouxe consequências negativas, até desastrosas. Principalmente, se a gente lembrar dos impactos ambientais. A poluição, a ameaça do aquecimento global. Mas, não só isso, também o aumento das desigualdades sociais. As tecnologias não são... O acesso às tecnologias efetivamente seguras e eficazes não é distribuído de forma igualitária. Pelo contrário, tem acentuado as desigualdades, tem contribuído para o aumento das desigualdades sociais. Ainda que haja uma melhoria geral, há uma concentração de riqueza que é decorrente do modelo de desenvolvimento tecnológico que a gente tem. Na saúde, as coisas se passam de forma semelhante. Por um lado, a gente não pode imaginar um bom cuidado à saúde sem vacinas, sem os medicamentos, sem uma série de exames que são feitos. Por outro lado, a gente sabe também dos casos de atrogenia gerados pela própria utilização das tecnologias. O exemplo mais claro, o Ivan Elite já mostrava lá nos anos 70, na Nemesis da Medicina, é a própria aspirina, um excelente analgésico, antitérmico, anti-inflamatório, mas ao mesmo tempo, hoje, já naquela época do livro dele, a principal causa de hemorragia digestiva alta. E olha que os medicamentos e as tecnologias de saúde provocam efeitos colaterais ou efeitos negativos, mesmo utilizados nas doses terapêuticas. Não estamos falando de pessoas que tentaram suicídio e, enfim, é uma das principais vias de tentativa de suicídio é o uso excessivo de medicamentos. Mas estamos falando de usos terapêuticos. E outros, há inúmeros casos de atrogenia provocados pelas tecnologias. Além disso, o problema da desigualdade do acesso às tecnologias em geral se repete na saúde também. As tecnologias, aquelas que são seguras e eficazes, também não estão distribuídas, o acesso não é igualitário. E tem um terceiro problema, no caso das tecnologias de saúde. Elas estão concentradas no atendimento a determinadas necessidades de saúde, mas negligenciam outras necessidades. Para o SUS, o nosso sistema que tem a integralidade como um dos seus princípios, isso é um problema gravíssimo. Porque nós temos muitas tecnologias que tratam de doenças, que aliviam os sintomas, mas nós não temos o mesmo investimento no desenvolvimento de tecnologias que atuem sobre os determinantes sociais da saúde, que reduzam a incidência de doenças, que reduzam a letalidade ou a mortalidade. Nós não temos tanto investimento em doenças que façam a prevenção, de tecnologias que façam a prevenção de doenças. Novamente, os orçamentos das instituições de saúde são muito claros. Onde é que se está investindo, para onde é que está indo o dinheiro que é aplicado no setor da saúde. Há uma concentração em certos tipos de tecnologia, de uso individual, de uso hospitalar, que enfatizam acentuadamente os aspectos biológicos do cuidado da saúde. É o que a gente chama de modelo biologicista, hospitalocêntrico, curativista, etc. Preciso fazer um parêntese. Nós somos, como seres humanos, nós somos seres biológicos, sim. Nós somos seres sociais, mas também biológicos. E precisamos do desenvolvimento da biologia, e precisamos dos cuidados curativos, assim como sempre precisamos, sempre teremos doenças. Saúde, a doença não é o oposto da saúde. Por melhores que sejam as nossas condições de saúde, nós teremos doenças. E precisamos cuidar dessas doenças. Quando falamos de biologicismo ou curativismo, esse ismo, esse sufixo acrescentado à palavra, significa que os aspectos biológicos ou curativos se tornaram uma doutrina, um princípio que, de certo modo, sufocou os aspectos sociais, os aspectos psíquicos da saúde, que também são necessários para garantir a atenção integral à saúde e para garantir efetivamente a saúde. Inclusive, minorando ou se contrapondo, ou evitando os efeitos iatrogênicos, se a gente se limita aos aspectos biológicos. Enfim, então nós temos um modelo que tem essas características, cujos custos estão se tornando insustentáveis para a sociedade, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista dos seus efeitos para a saúde. A relação custo-efetividade desse sistema de saúde tem sido cada vez pior. Aumenta os custos, diminui a efetividade. Como superar essa pergunta que Cecília me encaminhou? Vou tentar responder. E me ajudou a preparar a apresentação. Essas são outras perguntas difíceis que ela encaminhou. Mas, enfim, eu vou tentar responder. Para a gente responder, Cecília e todos, a gente precisa analisar um pouco antes como é que se desenvolvem as tecnologias. E aí, eu estou utilizando muito um autor de origem americana, mas que é professor no Canadá, na Universidade de British Columbia, chamado Andrew Finberg. O Andrew Finberg é um filósofo da tecnologia, tem se dedicado muito e tem, enfim, escrito, e eu tenho estudado com bastante interesse a obra dele. O Finberg diz que há três teorias que explicam o desenvolvimento tecnológico. A primeira, que ele chama da teoria instrumental, é a teoria mais disseminada, que está mais, inclusive, mais circulante no senso comum. O que é que diz essa teoria instrumental? Que as tecnologias, ou as técnicas, e a diferença entre técnica e tecnologia, que a tecnologia é uma técnica, é um fazer que tem o apoio do conhecimento científico, que é baseado no conhecimento científico, pois bem, que as técnicas e as tecnologias se desenvolvem a partir de uma necessidade do ser humano de controlar, de atuar sobre a natureza, mas que ela mesmo em si, enquanto artefato, enquanto criação do ser humano, do ponto de vista, atende a múltiplos usos e os valores, os propósitos, as intenções sociais não estão necessariamente incorporadas às tecnologias, mas é o uso da tecnologia que vai determinar o seu valor social. Uma faca, por exemplo. Uma faca pode ser utilizada para repartir um pão ou pode ser utilizada para ferir outra pessoa. A faca em si, de acordo com a teoria instrumental, não carrega nenhum valor moral nem social. O uso que a pessoa possa fazer dela, sim, é que pode ser julgada de um ponto de vista moral. O que essa teoria esquece é que a faca foi criada intencionalmente pelo ser humano e, quando criada, teve um propósito e uma finalidade. No caso, se a gente retroceder lá para a idade do ferro, antes tinha a de pedra, enfim, tinha a finalidade de caçar, de matar animais e, eventualmente, foram depois utilizadas também para guerras entre tribos, entre etnias diferentes. Então, a faca foi criada e teve, na sua origem, um propósito, uma intencionalidade e um uso social muito definido. Que depois se diversificou. Daí, a ambivalência das tecnologias. As mesmas tecnologias podem ser reutilizadas, reapropriadas em outros contextos para atender a outros valores, como, por exemplo, repartir o pão, como eu mencionei. A teoria instrumental, portanto, peca pela ingenuidade ou peca pelo fato de desvincular, de escamotear os valores sociais que estão impregnando cada uma das tecnologias. A segunda teoria, que o Finberg menciona, é a teoria substantiva. É o oposto da teoria instrumental nesse sentido. E tem pessoas importantíssimas do ponto de vista da história da humanidade, como o filósofo Martin Heidegger, que é um, a principal formulador dessa teoria. já no início do século XX. E o que o Heidegger diz é que as tecnologias não apenas são impregnadas de valores sociais, como mais do que isso. Elas estão determinando o nosso modo de vida, o modo de vida dos seres humanos, das sociedades humanas. Quase como se houvesse uma inversão, como se a tecnologia tivesse adquirido uma autonomia, saído do controle do seu criador, dos seres humanos, e passado a determinar o modo de vida desses seres humanos. Quando eu estou no trânsito, eu me lembro disso, desses engarrafamentos. As nossas sociedades foram construídas para o automóvel. de fato, as tecnologias parecem que estão determinando a nossa... E por mais que a gente se... E agora a gente está se irritando no automóvel, ainda assim não paramos de comprar automóvel. Pelo contrário, recentemente se prorrogou, agora se prorrogou até dezembro o IPI para tornar mais barato os automóveis para se continuar produzindo. E não é só uma questão de mobilidade, é também uma questão de status, enfim. Então, o que a teoria substantiva destaca, chama atenção para esse... O fato das tecnologias carregarem valores sociais e mais do que isso se tornarem determinantes do nosso modo de vida. Mas o Heidegger é pessimista no sentido que diz que é um caminho sem volta. Que nós não temos ou a saída que ele propõe é um retorno a uma sociedade pré-industrial. Seria a única forma. Ele fala só Deus será capaz de nos livrar de uma catástrofe por conta das tecnologias. E olha que ainda não tinha tido a bomba atômica se ele tivesse visto há mais alguns anos. Ele dizia, está vendo? Confirma minha tese. Mas, enfim, mas o Finberg critica a teoria substantiva também pelo seu determinismo, pelo seu fatalismo. Ele argumenta e propõe o que seria a terceira teoria que é a teoria crítica, como ele chama, é que, de fato, as tecnologias carregam valores e que muitas das tecnologias presentes na nossa sociedade contemporânea carregam valores negativos, destrutivos do meio ambiente, das condições de trabalho e da própria saúde. Mas isso não é inexorável, não é inevitável. Assim como elas carregam esses valores, elas podem vir a carregar outros valores. Valores de solidariedade, por exemplo, valores da promoção da saúde, por exemplo. Se é fato que a teoria crítica descreve de um modo mais preciso, mais acurado a realidade, ou seja, as tecnologias, de fato, são impregnadas de valores, mas esses valores não são determinados inerentemente, pelo próprio desenvolvimento tecnológico. São valores que a sociedade, que os seres humanos aplicam e utilizam para criar as tecnologias. Por que é? Se essa teoria crítica, de fato, ela descreve melhor a realidade, por que é que ela não tem na prática guiado as nossas ações? por que é que a sociedade não tem agido no sentido de criar tecnologias que venham atender a interesses da promoção da saúde, da promoção da igualdade, da promoção da liberdade, da democracia e assim por diante? Eu diria que talvez três, a gente possa ter duas ou três explicações para essa persistência de um modelo de desenvolvimento tecnológico que fortalece e reproduz valores que não são socialmente compartilhados. que são valores de certos grupos. E essa é a primeira explicação. Esse modelo tecnológico que nós temos, ele é hegemônico porque atende a interesses de grupos dominantes na nossa sociedade. Por exemplo, o investimento na indústria de automóveis beneficia a 20% da população brasileira que tem automóvel, beneficia aos trabalhadores da indústria automobilística e principalmente aos acionistas donos das empresas de automóveis. Na área da saúde, de novo, nós temos um oligopólio mundial, no caso da indústria farmacêutica, que é beneficiado, os acionistas dessas grandes, a chamada Big Pharma, são beneficiados com a alocação de 75%, 80% dos recursos na atenção médico hospitalar com o uso dessas tecnologias. Mas isso só não explicaria por que a sociedade, por que os 80% que não têm automóvel, por que as pessoas que não têm acesso a essas tecnologias estariam aceitando. E a segunda explicação é o fato de que essas tecnologias têm uma efetividade. quem prefere andar de ônibus do que andar de carro? Não ter acesso ao TI ou ter acesso ao TI? Tem uma efetividade para aqueles que têm acesso? É como não tem para todos, mas tem para qualquer um que tem acesso? E mais do que isso, tem uma efetividade, essa é uma efetividade, mas tem também uma efetividade simbólica. Tem quase um fetiche da tecnologia. É como se a tecnologia tivesse certos poderes mágicos, mas não entendemos muito bem como é que funciona o celular, mas ficamos maravilhados em estar aqui e falar, acabei de falar mais cedo com minha mulher que estava lá em Salvador, como é que estava com minha filha, etc. Uma tranquilidade, uma coisa, está tudo bem, ótimo, estou aqui tranquilo, enfim, mas como é que funciona exatamente isso? A internet parece uma coisa altamente democrática, todo mundo se comunica, recebe informações e acessa, e a gente não sabe muito bem como funciona, não sabe nem que existe, por exemplo, comitê gestor de internet que define as políticas e o que é que pode ter acesso, o que é que não pode ter acesso, mas de todo modo isso tem um efeito que torna difícil de questionar os modelos de desenvolvimento tecnológico, parece que são autônomos, como dizia Heidegger, que nós não temos capacidade de, a tecnologia é assim por uma, por uma, por questões técnicas, porque é assim que se faz, porque a realidade é assim, porque a vida é assim e não há outras opções, quando na verdade se passa o contrário, são opções tomadas por alguns. A professora Pascale Leu, da Universidade de Montreal e pesquisadora dessa área, das tecnologias de saúde, ela identificou, por exemplo, como é que são tomadas as decisões sobre a criação de novas tecnologias médicas. São pequenos grupos, restritos que envolvem, de um lado, médicos considerados lideranças nas suas áreas em pesquisa de hospitais e de centros universitários de ponta, engenheiros de algumas empresas também dessas de ponta, dessas grandes empresas, importante em termos de volume, recursos, e economistas, analistas de mercado, também vinculados a essas empresas, que tentam imaginar qual a necessidade do usuário, que tentam imaginar, e a grande discussão nesses grupos é colocada em termos de, que eles chamam, não sei se a gente poderia traduzir assim, desirability, desejabilidade, ou alguma coisa assim, e affordability, e capacidade de pagamento. Então, as tecnologias variam assim, por exemplo, tem mercado, a gente tem onde vender, e outro lado. Isso é uma coisa que vai melhorar em algum aspecto a saúde dos pacientes, pode ser, alguma coisa que seja desejável do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do sistema de saúde. E esse pequeno grupo decide, então, aonde investir no desenvolvimento tecnológico. E, claro, tem as suas ramificações nos órgãos de financiamento da pesquisa, que são, na sua maioria, mesmo nos países centrais do sistema capitalista internacional, financiamentos, órgãos públicos de financiamento. A maior parte da pesquisa no mundo é financiada publicamente, ainda que a gente tenha empresas que também investem, que também investem em pesquisa. Pois bem, a efetividade, portanto, dessas tecnologias e os interesses desses grupos fazem com que a gente tenha um modelo que atenda a esses interesses e que pareça, se constitui enquanto hegemônico e que pareça insubstituível. eu falava também da eficácia simbólica e aí vocês vejam que curioso como o termo da inovação se expandiu na nossa sociedade, todo mundo fala de inovação e o adjetivo de inovador virou algo necessariamente positivo. Então, práticas inovadoras como se, pelo fato de ser inovador é positivo. Isso tem a ver com esse mesmo processo de reprodução desse modelo de desenvolvimento tecnológico. No seguinte sentido, numa economia oligopolizada e globalizada como nós temos hoje, a concorrência intercapitalista entre as empresas capitalistas está fortemente baseada na introdução de inovações. E inovação, é preciso dizer, também explicitar, não é não tem nesse sentido específico o mesmo sentido que tem no senso comum que a gente utiliza de inovação como coisa nova, como novidade, como coisa que não foi feita. Inovação é um conceito muito preciso na economia. Tem um autor que é o Joseph Schumpeter, importante economista, que criou uma teoria nova dentro da chamada teoria evolucionária e que identificou ainda na primeira metade do século XX esse aspecto da concorrência intercapitalista baseada na inovação como um motor do desenvolvimento econômico. E a inovação para Schumpeter significa a incorporação de uma ideia nova, de uma invenção ao processo produtivo. uma invenção, uma criação, uma ideia nova que não é colocada no mercado, nessa definição, não é uma inovação. O Manual de Oslo, que é hoje um instrumento da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o mais conhecido do mundo, utiliza essa definição de inovação de base Schumpeteriana, que explica de fato o desenvolvimento econômico em uma economia oligopolizada e globalizada como a gente tem hoje. Se contrapõe, é preciso dizer, a teoria econômica clássica ou neoclássica, para a qual o progresso técnico é exógeno, é externo à economia em si. O que Schumpeter, a grande sacada, o insight do Schumpeter, é perceber que o progresso técnico, ele é intrínseco e não é externo ao processo de desenvolvimento econômico. Na área da saúde, nós precisamos ter, portanto, muito cuidado ao trazer essa discussão da inovação. Para nós, que comungamos do ideal da saúde como direito de todos, a ideia da inovação mais útil me parece a que está no senso comum e menos do que está nessa teoria evolucionária. Nós temos discutido um pouco lá na Bahia, no nosso grupo, o que é que seria uma inovação em saúde pública. E a posição que nós, não vou dizer que é conclusão ainda, mas a posição que nós estamos hoje é de que a gente deveria caracterizar a inovação em saúde pública como uma nova ideia que é posta em prática e que tem efeitos na redução da incidência de doenças e agravos. Que tem efeitos na prevenção, naqueles três níveis famosos da prevenção do Lívio e Clark, do texto do Lívio e do Clark. Seja a prevenção primária, seja a prevenção secundária, seja a prevenção terciária. Aí sim, a gente poderia falar de inovação em saúde pública, especificamente, que não é o central da discussão da inovação na área da saúde hoje, de modo geral. É mais coerente com o modelo de desenvolvimento tecnológico que a gente tem, hegemônico, a discussão de inovações na atenção hospitalar, claro. E a inovação na saúde tem essa particularidade que eu já mencionei quando falei do estudo da Pascale Leu. A inovação de saúde, diferentemente de outros setores, tem nos seus usuários imediatos, no caso, os médicos, os profissionais de saúde, um agente poderoso, mais do que em outros campos. Os médicos, sobretudo, mas os profissionais de saúde em geral, sinalizam fortemente que tipos de tecnologias merecerão ser desenvolvidas. E, claro, além disso, o conhecimento científico também é fortemente dependente, a inovação na saúde é fortemente dependente do conhecimento científico. Como fazer, então, eu vou tentando caminhar para a conclusão, como fazer, então, para mudar ou para tentar mudar esse modelo de desenvolvimento tecnológico que privilegia, como já diz, uma atenção biologicista, curativista, individualista, hospitalocêntrica, para um modelo de desenvolvimento tecnológico que dê conta da integralidade. E aqui eu quero enfatizar a integralidade porque eu quero chamar a atenção que eu não concordo com a ideia de promover a saúde como em oposição à ideia de cuidar dos doentes, como já mencionei. Então, a integralidade que a gente vai precisar de tecnologia é sim para cuidar dos doentes e até melhores do que a gente tem hoje, mas a gente precisa pensar também, além disso, nas tecnologias de atuação sobre os determinantes sociais da saúde para promover a saúde, para prevenir as doenças e também para a reabilitação que é outra área que muitas vezes fica esquecida do nosso investimento. Então, como atuar enquanto atores políticos que nós somos pelo desenvolvimento de um modelo, em prol de um modelo de desenvolvimento tecnológico que dê conta da integralidade. E mais, importante destacar, com custos suportáveis pela nossa sociedade. A Pascal Leuch chama a atenção que o governo canadense investe em pesquisas que vão desenvolver tecnologias cujo acesso o próprio governo canadense não pode garantir a todos os canadenses. que sentido tem em desenvolver tecnologias que minam o próprio sistema universal de saúde dos canadenses. Então, a gente precisa, na verdade, a gente tem, se a gente observar, o mundo hoje é muito mais rico do que era há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás. O PIB só tem crescido. O problema, a gente sabe, é a concentração que tem chegado a níveis altíssimos. Recentemente, saiu nos jornais que diminuiu o número de milionários. Mas não foi porque aumentou a distribuição, foi porque aumentou o número de bilionários. Quer dizer, a gente tem um processo brutal de concentração de renda. A gente tem algumas pessoas, o Carlos Slim, o dono das empresas de telefônica, o Bill Gates e outros que são mais ricos do que a maioria dos países do mundo, mais ricos do que a maioria dos estados americanos. Enfim, então, um dos grandes setores concentradores de riqueza é o setor da saúde. A saúde é um setor econômico importante no mundo. Cerca de 10% do PIB circula no setor da saúde. Se estima que apenas a indústria armamentista, a indústria bélica, mobiliza, movimenta volume de recursos maior do que a indústria farmacêutica, tirando o tráfego, enfim, falando do comércio legalizado, o próprio tráfego de armas, de tráfego de drogas, as estimativas são mais falhas ainda, mas enfim, se supõe que movimentam volumes maiores. Mas do ponto de vista das indústrias formais, legalizadas, são as indústrias que mais mobilizam. Pois bem, só que esse volume de recursos que é mobilizado, que é 10% do PIB mundial, ele é apropriado, são 40 ou 50 grandes empresas no mundo, das quais 10 são verdadeiramente grandes, há um processo de fusão, incorporação, de monopolização quase muito grande. É insustentável a sociedade transferir tal volume de riqueza para um grupo tão pequeno de acionistas dessas empresas. Olha que eles têm até milhões de acionistas, mas a gente sabe que dos milhões a maioria tem um zero vírgula alguma coisa, são poucos que têm realmente um volume de ações significativo. Pois bem, por essas caracterizações dá para ver que, em primeiro lugar, a mudança do poder de desenvolvimento tecnológico é, sobretudo, uma questão política. A mesma dificuldade que a gente tem para implantar a universalidade do SUS, a igualdade dentro do SUS ou dentro de qualquer sistema de saúde, vocês estão vendo agora o ataque que o sistema nacional inglês, o Serviço Nacional de Saúde inglês está sofrendo no seu desmantelamento, aquele que foi o primeiro, é a mesma dificuldade política. Mas tem uma diferença, e aí o Finberg que nos ajuda novamente. E ele chama atenção que não há nenhuma possibilidade de Big Bang, de transformação instantânea. Aliás, que a ideia da tomada do poder por si só mudaria toda a sociedade, isso as experiências de revoluções socialistas demonstraram já a inefetividade dessas estratégias. Mas ele chama atenção que as contradições objetivas colocadas por esse modelo de desenvolvimento não cessam de aparecer. Até quando nós suportaremos um modelo de transporte baseado no automóvel individual? Em muitas cidades do mundo está diminuindo o número de automóveis. as pessoas estão fazendo outras opções. A própria indústria automobilística está ciente disso. E uma entrevista algum tempo atrás de uma das suas lideranças dizia que o nosso negócio não é carros, o nosso negócio é mobilidade. Eles estão investindo e pesquisando em novas formas de mobilidade que superem o nó que se criou. Da mesma forma, a reforma Obama nos Estados Unidos sinaliza para os limites desse modelo. As famílias americanas vão à falência. Metade do orçamento de uma família de classe média americana, que a classe média americana tem uma renda que não é a classe média brasileira, é bem maior, é comprometido com o pagamento de planos de saúde, com coberturas que não são completas, não são integrais. Ou seja, as contradições desse, por mais que sejam poderosos atores políticos que se beneficiam desse modelo, eles não conseguem, a gente pode lembrar o Gramsci, a hegemonia pressupõe o atendimento até um certo nível das necessidades das classes subalternas, dos grupos desprivilegiados. estudos. Então, essas contradições é que abrem objetivamente a possibilidade de mudança. E o Finberg chama ainda atenção que as tecnologias são ambivalentes, ou seja, carregam, se elas carregam determinados valores, elas podem também ser reinterpretadas para a utilização de outros valores. ele tem um estudo importante sobre a utilização da internet para a educação. E ele mostra que, assim como a internet pode ser utilizada para a educação à distância, de uma forma a reproduzir um ensino massificado, pouco crítico, e que se contrata um conteudista, como tem se chamado, que elabora um curso, escreve, faz as referências bibliográficas, etc., e vende esse pacote até bem remunerado para uma grande empresa, depois essa empresa contrata um monte de tutor de pessoas com qualificação inferior a desse conteudistas, que vão ficar apenas reproduzindo aquilo. Mas a internet pode também, ao contrário, desenvolver um modelo de educação em que essa pessoa que é o expert naquele assunto vai estar disponível para interagir, em vez de interagir face a face, enfim, presencialmente, vai interagir através dos meios de comunicação à distância. As próprias... Ou seja, não é preciso começar do zero. As tecnologias têm potencialidades que estão suprimidas, estão... que não florescem pelos interesses, pela impossibilidade ou pela dificuldade de que os usuários, os trabalhadores, os profissionais exerçam a sua criatividade. Um importante teórico marxista, primeiro militante sindical e depois teórico, que trabalhou o Harry Braverman, que tem um livro muito interessante chamado Trabalho Assalariado Capital Monopolista, faz um estudo da gestão e mostra que, fundamentalmente, a maioria das tecnologias incorporadas ao processo de produção teve como objetivo central, fundamental, o controle dos trabalhadores pelos gestores, pelos gerentes, às vezes, até com perda da eficiência. Olha que a ideologia do desenvolvimento tecnológico que nós temos é eficiência, é realizar mais, produzir mais, com menos tempo, com menos recursos, com menos esforço. Pois bem, a própria linha de produção lá do Henry Ford, claro, teve um aumento na eficiência, um carro que se produzia em 24 horas, passou a ser produzido em 2 horas, em 3 horas, tem também, além de ter esse efeito sobre a eficiência, tem também um forte efeito sobre o controle dos trabalhadores, que perdem. Então, no sentido de, a criação de uma nova, de um novo modelo de tecnologia, passa, sobretudo, pela democratização das relações de trabalho, que precisa chegar até o chão da fábrica. É preciso que os profissionais de saúde tenham voz na própria criação das tecnologias. É o que a Pascal Leu propõe, o que ela chama de comunidades de designers. Não vamos pôr somente o médico que é o medalhão, o engenheiro que é... Por que a indústria de automóveis, por exemplo, não abre o debate? Por que a gente não tem um debate público sobre como, em que modelo de transporte investir para garantir a mobilidade? porque eles estão querendo discutir um modelo que preserve, ainda que se modifique do ponto de vista técnico, mas que se preserve as relações sociais em que eles vão continuar se apropriando da maior parte da riqueza que circula nesse setor de transporte. Do ponto de vista do interesse coletivo, é preciso, portanto, democratizar as gestões, atuar. A TS é uma ferramenta importante, mas a TS, Avaliação de Tecnologia de Saúde, atua a posteriori. Uma vez a tecnologia criada, decidir se incorpora ou não incorpora, se a relação custo-benefício, custo-efetividade, custo-utilidade, etc., são interessantes. Precisamos fazer a TS, mas mais do que a TS, ou antes da TS, precisamos fazer a discussão sobre em que vamos investir. Em que, quais são as tecnologias que, ou antes de serem tecnologias, quais são as perspectivas de tecnologia que merecem investimento? A necessidade de democratização é sentida pela própria indústria farmacêutica, ou melhor, não de democratização, mas de multiplicação das ideias. A revista The Economist publicou aquele número que eles lançam anual, o ano, um retrospecto do ano anterior, as respectivas do ano seguinte, a carta capital traduz aqui para o Brasil, no ano de 2011, tem um artigo do CEO da Glaxo Smith Klein, e ele argumenta que o modelo de desenvolvimento, de inovação da indústria farmacêutica tem até então, ou tinha até então, se esgotou. A ideia dos grandes laboratórios que testam dezenas de milhares ou centenas de milhares de moléculas até achar uma, não tem dado resultado, basta se ver o número de patentes e medicamentos efetivamente inovadores que se constituíam nos últimos tempos, uma redução acelerada. E o que ele propõe, e o que está sendo feito, é uma multiplicação de centros de pesquisa utilizando as diversas universidades, os diversos centros de pesquisa, em que eles, com pequenos financiamentos, multiplicam o número de pessoas e a possibilidade do surgimento de novas ideias e aquela que é eventualmente daquelas dezenas, centenas ou milhares de grupos que estão pesquisando, aquela que parece promissora do ponto de vista de um futuro desenvolvimento tecnológico, eles vão e compram e aí passam a investir mais pesadamente. Pois bem, para a gente mudar, então, esse modelo tecnológico, nós precisamos não reconhecer que existe uma base tecnológica presente que pode ser aproveitada, que pode ser impregnada de novos valores. Para isso, nós precisamos aumentar o poder de voz dos usuários, o poder de voz dos profissionais na busca dessas novas utilizações dessas tecnologias. O que pressupõe a democratização da gestão, o que pressupõe a definição, a democratização da definição dos investimentos em pesquisa. a professora Marcia Angel da Universidade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, tem um livro muito interessante, não sei se vocês conhecem, chamado A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. E ela faz sugestões que vão nessa linha que são muito interessantes. Ela diz, em primeiro lugar, é preciso proibir a indústria farmacêutica de fazer ensaios clínicos. Os ensaios clínicos precisam ser feitos por pesquisadores independentes. Hoje, é o contrário, seja o FDA americano, seja a Anvisa, se você quer registrar o medicamento, a indústria tem que trazer o ensaio clínico. ainda que a indústria venha a pagar o ensaio clínico. Agora, não pode ser com pesquisadores contratados pela indústria. A gente sabe disso. Quando a gente olha as publicações, o número de publicações de pesquisas que deram errado é baixíssimo, claro, não se publica. Só se publica apesar dos registros de ensaios clínicos estarem aí tentando se contrapor a esse fenômeno, é por adesão. as pessoas registram o ensaio clínico por adesão. E mais, é preciso fortalecer os órgãos reguladores. Os dados da professora Marcia Angel sobre a captura, a cooptação do FDA pela indústria farmacêutica são alarmantes. É preciso manter a independência para que a gente tenha, de fato, tecnologias novas. As famosas drogas de imitação estão aí encarecendo os famosos mitos, eu também, aquelas drogas que fazem a mesma coisa que uma droga que já está presente, mas como tem uma patente nova, através de uma estratégia de marketing, os prescritores esquecem a droga que perdeu a patente e passam a usar a droga nova, cujos efeitos, sem mudanças significativas. é preciso proibir ou não aceitar que testes clínicos sejam feitos comparando drogas novas com placebos nos casos em que já existe drogas para aquela indicação que a droga nova está sendo testada. Enfim, há uma série de medidas que se concretizam no dia a dia, que não são medidas que a gente precisa, que a gente tem que esperar uma grande transformação social para pôr em prática, mas são medidas que se põem no dia a dia que as próprias elites, digamos assim, estão conscientes, estão tentando fazer as mudanças das tecnologias que vêm a superar as contradições objetivas que elas estão gerando, que podem fazer a mudança desse modelo tecnológico para um modelo tecnológico que de fato venha atender aos interesses da coletividade e da integralidade. Por último, o Finberg chama a atenção da importância da inovação buscar representar a superação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. talvez ele fala da democratização e fala da inovação, da inovação com esse sentido. É preciso investir fortemente em educação, em educação permanente ao longo da vida, é preciso que a gente saiba como é que funciona um celular ou a internet. claro que há aspectos técnicos, enfim, que não é exatamente ser especialista e ser especialista e todo mundo ser engenheiro, mas o conhecimento que está sustentando essa tecnologia pode ser traduzido em linguagem do senso comum. E a gente não precisa ficar achando que isso é mágica que funciona, porque não é mágica. e nós podemos entender se isso foi explicado adequadamente. O Finberg cita a revolução cultural chinesa como um movimento de tentativa de superação, mas que peca por fazer apenas em um sentido, ou seja, pôr os intelectuais para fazerem trabalho manual, mas esqueceu de fazer que os trabalhadores, no outro sentido, que os trabalhadores manuais desenvolvessem um trabalho intelectual. Mas se nós fizermos nos dois sentidos essa inovação, isso ocorre também objetivamente. O Brasil, nesse sentido, parece que vive um momento em que a gente pode ser otimista. Não será como é que eu diria, o fato de tirar 30 milhões de pessoas da miséria. O fato de ampliar fortemente a escolaridade das pessoas, esses fatos não passarão impunes. As pessoas, dizia o filósofo Milo Fernandes, o povo quer muito pouco, mas sempre quer um pouquinho mais. Essa redução, ainda que pequena, das desigualdades, essa melhoria das condições econômicas e sociais da nossa população, ao meu ver, está desencadeando um processo de modernização da nossa sociedade que a gente ainda não tem a dimensão. Se a gente conseguir perseverar num caminho democrático, acho que o Brasil tem grande chance de representar um modelo de nova civilização industrial. Bom, espero ter conseguido transmitir um pouco das reflexões que eu tenho feito e fico aqui à disposição do professor Pará do Anaguá e de todos que desejarem fazer comentários. Aplausos 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 NETES Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde O contexto institucional de fundação do NETES inclui a Fundação Oswaldo Cruz por intermédio do seu Centro de Relações Internacionais a Universidade de Brasília mediante a Cátedra Unesco e o Programa de Pós-Graduação em Bioética da Faculdade de Ciências da Saúde além da Organização Pan-Americana da Saúde via sua representação no Brasil. O NETES foi inaugurado em 28 de julho de 2010 e localiza-se na sede da Fiocruz em Brasília.